Bom, o que eu gosto muito do projeto da Avalanche, Avax, isso é fato, já expus várias vezes aqui no canal, 10% de todo o meu capital tá em Avalanche, é o melhor projeto e tudo mais. Isso a gente já sabia, né? A questão agora é que até a concorrência tá gostando da Avax, né? Então, a gente teve uma movimentaçãozinha de preço aí e também tá rolando algumas coisas e a gente vai tentar entender o que tá acontecendo. Bom, pessoal, o primeiro link na descrição é da Binance, tá? Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações, tá? Eu coloquei lá 10 mil dólares pra operar nesse robô, o que equivale a quase 50 mil reais, só pra vocês verem como que a coisa tá funcionando. E eu tô fazendo essa administração compartilhando com todo mundo via Telegram, ao Telegram lá do canal Marcos Eduardo, não o Telegram do canal Dinheiro. E também no Instagram, no meu particular Marcos Eduardo, tá? Pra quem não sabe, eu tenho outro canal. E você, inclusive, acessando esse segundo link, é um vídeo desse outro canal falando a respeito do robô de operações, tá? Então bora lá, meus amigos. Primeiramente, vamos ver aqui a questão do que que tá empurrando isso tudo, tá? Essa é a notícia aqui, meus amigos. As pessoas responsáveis pela rede Terra não estão apenas comprando Bitcoin, agora estão voltando sua atenção para outros criptoativos. A Luna Foundation Guard, organização sem fins lucrativos que deseja impulsionar a plataforma Terra, anunciou que irá adquirir 100 milhões de dólares em AVAX, o token nativo da Avalanche. Tudo isso começou no fim de fevereiro, quando a LFG, fundada por Now, co-criador da Terra, e Nicolas Platias, líder de pesquisa do Terraform Labs, arrecadou 1 bilhão de dólares com venda de tokens Luna. A criptomoeda nativa do ecossistema Terra, as empresas de capital de risco JumpCrypto, e a Tree Awards Capital. A plataforma Terra é compatível... Ah, enfim, agora já não é mais tão interessante. Mas, então, só para vocês terem ideia, né? Eles decidiram trabalhar com a Avalanche e a AVAX, né? Porque eles percebem a grandiosidade desse projeto. E o tamanho do mercado da Avalanche, pessoal, não é um negócio gigantesco, tá? O mercado do Bitcoin é imensamente maior, o do Ethereum é bem maior, o da Cardano é maior. Só que, o que acontece? A Avalanche é um projeto que tem uma chance de crescimento muito forte, e existem vários motivos por isso, não só fundamentalistas, eu quero dizer. E digo isso no sentido de que a gente tem hoje, dentro da Avalanche, primeiro, o recurso para influenciar o Twitter, tá? Então, a gente sabe que a rede social das criptomoedas é o Twitter. Você vai ver aí várias opções, você vai ver aí criptomoedas em várias redes sociais, só que, quando a gente pega em âmbito mundial, é o Twitter, né? Tanto é que o Elon Musk mexe 25% aí de qualquer moeda que ele quiser, quase qualquer moeda fora dos top 10 aí. Fácil, fácil, ele consegue, né? Porque ele tem uma influência gigantesca no Twitter, tanto é que até comprou um pedaço do Twitter recentemente e tá pra ser indicado ao conselho. Bem, então, a Avalanche, sabendo disso, eles têm um programa de recompensa dentro da rede que funciona baseado nisso. Então, vou até compartilhar a tela aqui pra vocês, tá? Essa daqui é a community.avax.network, tá? E vocês podem ver que, de vez em quando, quando é cabível, eu posto algumas coisas sobre a Avalanche lá no meu Twitter, né? Eu sou o holder da moeda, eu quero que a moeda cresça, eu penso que todo mundo que entrar vai ser uma coisa muito boa e eles ainda remuneram, né? Assim, é merrequinha, né? Vamos ser sérios, não dá pra uma pessoa viver disso. Eu não consigo pagar minhas contas com isso aqui, né? Mas você consegue ganhar dinheiro, ó. Seu tweet, seu tweet tal, ganhou um ponto adicional. Esses pontos você converte pra dólar e você pode sacar isso daí. Tem um sistema de reputação, tem várias atividades que você pode fazer especificamente pra poder integrar e realizar ações, né? Na verdade, aqui são as atividades aprovadas recentemente. Acho que é aqui, tasks. É que eu não costumo fazer muito essas atividades que aparecem aqui, mas uma vez ou outra eu faço. Já fiz vídeo também aqui pra essa plataforma e eu acho isso daqui legal pra caramba, de verdade. É assim... A gente tem hoje tantos sites de falsity, né? Ou gente que quer ganhar dinheiro, uma merrequinha, enfim, com cripto, né? E fica aí clicando em botãozinho aleatório só pra ter uma recompensa em cripto. Daí você pega um negócio desse daqui e é muito melhor, né? Obviamente, você vai fazer uma postagem que presta, um ser humano vai interagir com você e você vai ser remunerado por isso e vai, assim... E você vai estar divulgando algo assim que é realmente muito bom pra toda a população. Se o pessoal passar a aceitar o Avax e realmente o mais vai crescer, isso daí vai ser muito bom, muito bom mesmo. Eles têm também a Avalabs... Não, Avalabs não. Avalabs é o nome da empresa. É a Avalanche. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa, meus amigos. Esse daqui, essa é a Avalanche, tá? Então, essa daqui é uma plataforma que eles têm de lançamento de novos projetos que tem o seu próprio token nativa que é o Xava, tá? O Xava. Então, na verdade, eles iam lançar a moeda Avalanche, né? A Avax. E no fim das contas, ela ia se chamar Ava. Tanto é que o logo dela era esses três triângulos formando a palavra Ava. Só que, daí teve alguns problemas aí. Uma moeda se apossou do nome, né? Perto do lançamento. Então, eles colocaram Avax. E agora, inteligentemente, criaram esse nome parecido chamado Xava. Então, assim, uma empresa que quer lançar um projeto, um jogo que quer se tokenizar, enfim, eles podem lançar o seu token através dessa plataforma aqui. Então, isso daqui tá concorrendo diretamente com grandes corretoras e com plataformas de lançamento. A pessoa, ela pode fazer a compra na pré-venda. Em alguns momentos ainda existem oportunidades pra você ganhar dinheiro com isso, pra você... Aliás, pra você ganhar criptomoedas gratuitamente. Tem a opção de você fazer stake de Xava, que eu faço e eu tenho um rendimento periódico a respeito disso. A gente tem também a opção de fazer o próprio stake de Avalanche na carteira oficial wallet.avax.network, tá? É esse site aqui. Você fazendo o seu login, você... Eu não vou mostrar agora a minha carteira pra vocês, mas, enfim, você consegue ainda ter um rendimento periódico só pelo fato de você guardar Avalanche. Eles estão sempre patrocinando aí ações relacionadas ao esporte. É a Fórmula F, se não me engano, que eles patrocinam. A Avalanche já apareceu no filme Boru 2084, ou Wolf 2084. E eu digo... Eu costumo dizer que Avalanche... Aliás, que a melhor publicidade que existe é aquela publicidade que não parece publicidade. Tanto é que, muitas vezes, as empresas gigantescas, quando vão contratar as pessoas, né, elas acabam pedindo pra essa pessoa não contar que é uma parceria. Tanto é que, um tempo atrás, a gente ficou sabendo aí a respeito do Monark, né, ele teve a oportunidade de ganhar 350 mil reais da Coca-Cola por mês, se não me engano, só pra, de vez em quando, no Flow, ele falou assim, ah, mano, eu gosto muito de Coca. Coca é muito bom, não sei o quê. E ele recebeu essa oportunidade e decidiu não falar. E você vê assim, uma empresa do tamanho da Coca-Cola trabalha com esse tipo de negócio, né, e tem uma cara de desonestidade quando você trabalha dessa maneira, né, que você tá divulgando um produto, principalmente sabendo que é um produto ruim, né, ainda se pelo menos é uma coisa boa, algo que vai fazer bem pras pessoas e tudo mais, é um ponto, mas você tá ganhando dinheiro pra falar bem de um produto que você nem acredita que realmente faz bem pras pessoas. Então, é algo muito bosta, né, mas quando você pelo menos tá falando de Avalanche, ah, e eu não tô ganhando dinheiro pra fazer esse vídeo aqui, tá, é interessante a gente falar disso. Bem, enfim, tem muitos motivos aí pelos quais Avalanche é muito melhor do que várias outras opções que temos no mercado hoje. E agora, em relação a gráfico, meus amigos, então a gente pode ver, vamos fazer a marcação aqui, a gente tá no AVAX USDT, na verdade, eu prefiro trabalhar com AVAX BUSD, AVAX BUSD. Aqui, os meus indicadores já estão salvos, e pessoal, como vocês podem ver aqui, a gente tem aí as oscilações que estão respeitando as métricas que a gente estabeleceu, então, suporte aos 80, resistência aos 93. Então, você percebe que existe uma interação aqui nessa linha e outra interação aqui, né, ele trafegou e no momento que houve a necessidade de rompimento, os candles, eles são realmente atípicos. Então, efetivamente, agora a gente pode falar assim, ah, tá vendo, Avalanche aumentou um pouquinho de preço aí, subiu 10% e tal, isso por conta dessa adoção aí por parte da Luna e tudo mais, e eu vou dizer assim pra vocês, não, cara, isso aqui é movimentação natural. Pode ser que esses 10%, 11% que deu aí na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, seja sim oriundo disso, mas ainda assim é uma influência que, efetivamente, não surgiu tanto efeito por agora, mas a longo prazo, quando você começa a ver que tá toda empresa grande e séria que entende o potencial da Avalanche, vai lá e começa a trabalhar com o projeto, você vê que o negócio é realmente algo gigantesco e tem uma projeção muito, muito forte a ponto de chegar ali nos top 5, top 3 do CoinMarketCap, de verdade, eu acredito que isso pode acontecer. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.